De um lado, o celular com a maior tela já feita pela empresa até agora. E do outro, uma versão mais baratinha de um celular que marcou tendência em 2017. Sim, os novos iPhones chegaram ao Brasil e é sobre eles que eu vou falar no vídeo de hoje. O Auto Tecnologia já colocou as mãos no iPhone XS Max e no menorzinho e mais baratinho, iPhone XR. Pra começar, a gente vai abrir as caixas dos aparelhos. Vamos começar pelo iPhone XS Max, ok? Bom, ele tem esse plastiquinho aqui que protege a caixa do aparelho. A gente vai abrir. Aqui, né, o manualzinho de instrução. E aqui o iPhone XS Max. Olha que bonito, gente. Ele vem com esses plastiquinhos aqui pra proteger. O que no final é bom, uma capinha depois, né? E a caixa veio de sempre, né? Aqui o fone de ouvido, o adaptador pra carregar o celular e o cabinho aqui enroladinho. Mas vamos falar agora do que interessa, né, gente? Que é o iPhone XS Max. A versão que a gente tem aqui é a dourada. Aqui na parte de trás a gente tem uma câmera dupla, né? E uma simples aqui na parte de cima. E agora vamos pro outro modelo, né? O iPhone XR. O iPhone XR também, ele vem com esse plastiquinho aqui pra proteger o aparelho. E abrindo a caixa, vou colocar um pouquinho pra cá. O mesmo manualzinho, né? De instruções. Ah, e o iPhone. Olha a cor desse iPhone, gente. A Apple chama ela de coral, mas ela é um pouquinho laranja, meio rosinha. É muito bonito. Diferente do iPhone XS Max, ele tem apenas uma câmera simples aqui na parte de trás. Na parte da frente também é uma câmera simples. E a caixinha também é a mesma coisa. Os fones de ouvido, o adaptador pra carregar o aparelho. E o cabinho aqui também pra carregar. Agora eu vou colocar os dois aparelhos lado a lado e a gente vai falar as diferenças e semelhanças entre eles. Olhando aqui o tamanho dos dois aparelhos, ele tem uma diferença que é nítida, né? Mas não é nada muito grande, não. Eu confesso que quando eu vi a primeira vez o iPhone durante o lançamento, eu achei ele um pouco grande. Mas, ó, pegando e vendo de perto, ele é super confortável, não é pesado. E, ó, dá pra segurar tranquilamente. Já o pequenininho, né, quem gosta de aparelho pequenininho vai adorar esse aqui, que é o XR. Além das cores bonitas, né, que eu já falei aqui e não dá pra não repetir porque é realmente lindo, ele é mais confortável de segurar ainda, porque ele é menorzinho. A tela do iPhone XS Max tem 6,5 polegadas e é mais ou menos 16,5 centímetros. Apesar de ser a maior tela já feita pela Apple, no tamanho físico do aparelho, ele se aproxima um pouquinho ao tamanho do iPhone 8 Plus. Então, assim, a Apple conseguiu manter uma tela grande no aparelho que é quase o mesmo tamanho do outro. Agora, comparando a tela do iPhone XS Max com a do iPhone XR, a do XR é 6,1 polegadas. E aqui, ó, dá pra notar que o XR tem um pouquinho mais de borda do que o iPhone XS Max. E além do tamanho, a tela do iPhone XR tem uma resolução um pouco menor. Na prática, a gente ainda não sabe se isso vai ter um impacto muito diferente no uso do dia a dia, mas a gente vai testar e vai te contar depois. Mudando de assunto, vamos falar das câmeras, né? Quem aí não adora tirar uma foto? As câmeras de selfie dos dois aparelhos têm os mesmos 7 megapixels e a Apple conta que elas compartilham as mesmas tecnologias de reconhecimento facial, então você consegue desbloquear a tela do aparelho e até fazer pagamentos com ela. Já na parte de trás, aqui, ó, a diferença é bem grande. Então o XS Max, ele tem uma câmera dupla, com duas lentes de 12 megapixels, e aqui no iPhone XR, ele tem só uma lente simples. O legal é que mesmo tendo uma única lente, a Apple conseguiu colocar no iPhone XR aquele efeito modo retrato, que você consegue desfocar o fundo. A diferença, né, é que o XR, o mais baratinho, ele usa o sistema combinado com o processamento e as lentes. Já o iPhone XS Max, ele conta com as duas lentes pra fazer a mesma coisa. Mesmo assim, a Apple faz questão de dizer que todas as tecnologias usadas nas câmeras desses dois modelos aqui são bem melhores que a do ano passado. Agora, falando de uma configuração que é a mesma, aqui nos dois modelos de iPhones, é o processador. Os dois modelos contam com o processador A12 Bionic, que é o de última geração feito pela Apple, hein? A empresa diz que o processador de 2018 é 50% mais rápido que o processador lá de 2017. E a bateria, Bruna? Bom, a bateria a gente ainda precisa testar a fundo os dois celulares pra ver qual ganha na disputa. Mas alguns sites estrangeiros já fizeram alguns testes e o iPhone XR, o mais simplesinho aí deste ano, acaba ganhando. E um dos motivos pode ser pelo fato de que a tela do XR é inferior à tela do XS Max. Bom, concluindo as nossas primeiras impressões dos dois iPhones da Apple, não dá pra deixar de falar do preço, né? O iPhone XR tem uma carinha de iPhone X, um processamento bem melhor do que a versão do ano passado, e ele vai chegar aqui no Brasil custando mais barato. A versão mais em conta deste modelo aqui vai custar R$ 5.199,00. Já o iPhone XS Max chegou ao Brasil custando a partir de R$ 7.999,00. Se você gosta de cor, o iPhone XR vai agradar bastante, viu? Ele vai ser vendido em seis cores e esta aqui é a Coral. É muito linda, gente. Já esse modelo aqui, que é o iPhone Não, ele vai ser vendido nas cores dourada, cinza espacial e prata. E agora que você já conheceu um pouco mais sobre os novos iPhones, qual é o seu preferido? Qual?